Mestre Emanuel, o que mais poderia eu lhe dizer? Olha este povo, olha este Brasil, olha por ele. Porque o Brasil é um imenso coração e nada se faz sem coração. O sentimento, a emoção, banhando o verdadeiro ser do homem, que é o pensamento superior. A mente superior, deixando de lado as criações do chamado propriamente pensamento. Deixando de lado este círculo vicioso que a nada mais conduz, se não a mais discórdia. A mais ódio, a mais ressentimentos, nenhuma solução será definitiva e eficaz com base no pensamento concreto. Só o raciocínio, a mente superior, que tudo vê. Tudo sábio, tudo único. Só por cima virá concórdia. Só por cima e de cima virá o verdadeiro coração, a sede da verdadeira sabedoria. Saber, a própria palavra já diz, saber de cor, é saber de coração. Tudo se grava com o coração. Mas se o coração se liga a um tipo de atividade energética inferior e já em fase de liquidação, ele assume as características amargas. O coração deixa de ser doce como o mel e passa a ser amargo como o fel. Cruel, sem amor, sem concórdia, sem simpatia. Porque ele está ligado àquilo que não conduz a mais nada. E é o pensamento concreto. O coração tem que se ligar ao conhecimento superior, racional. Então o ser do homem aparecerá tal qual ele é. Sem ilusões, voltará ao seu natural e pureza, limpidez e perfeição. O coração, hoje no mundo, está cheio de fé, porque ainda se tentam as soluções da mente concreta do pensamento inferior. Não há solução. A família se desagrega. Pais se desentendem, filhos com os pais, pais com os filhos. Partidos políticos se digladiam. Por partículas, esquecendo o todo. As religiões brigam em nome de Deus. O fanatismo mata em nome da raça. É das piores coisas o fanatismo. Porque não tem coração. Porque não tem coração. Porque é o pensamento envenenando o coração. Então a pessoa se torna crua. Se torna intolerante. E vai desde o ódio recalcado ao crime praticado. O fanatismo. O fanatismo, quanto religioso, mata em nome de Deus. Que blasfêmia. E o mundo está cheio disso. E o mundo está cheio disso. O fanatismo, quanto político, mata em nome das ideologias. E o mundo está cheio disso. O fanatismo. O fanatismo, quanto racial, mata em nome do sangue. E o mundo está cheio disso. O fanatismo, quanto científico e intelectual, mata em nome das hipóteses. E o mundo está cheio disso. Porque o coração como que se recebe. Porque o tipo de energia que ele estiver ligado, será o tipo de comportamento que o homem terá. Um coração vinculado à energia elétrica e magnética ao pensamento e à imaginação. É um coração enfraquecido. Ressequido. Odiente, indiferente, frio. Um coração ligado ao mundo racional. Um coração que transborda. Que se dá. Mas se dá porque sabe. Que este é o natural. Não é o dar-se por conveniência. Não é o douro de Deus. Não é o eu dou para que não me desce. É o eu dou mesmo que não me desce. É o dar-se por ser e não por parecer. É o dar-se constantemente, frequentemente. O saber que este é o seu natural. Porque se conhece. Um coração racional. É um eu. que diz. Eu sou. Tu és eu. Nós somos um. Um por todos. Todos por um. Fácil. A luz. Mostra o caminho. Desenvolver o raciocínio. elevar o coração às esferas superiores. Todos os problemas estarão resolvidos. Porque todos os problemas. Crises. Atritos. Conflitos. Guerras. Divergências. Violências. São resultantes da total e absoluta ignorância em que as pessoas vivem sobre si próprias. O conhecer-se através do desenvolvimento do raciocínio significa que eu não vou conhecer somente a mim. Conhecendo a mim. Eu estou conhecendo a todos. Porque todos estaremos na mesma luz. Todos seremos transparentes uns para os outros. Não há lugar naturalmente. Sairão do nosso convívio as nefastas figuras da inveja, da mentira, do ódio e da hipotesia. E entrará paz, a união, a concorde, a felicidade e a alegria. Mas para isso é preciso colocar lá dentro. Lá dentro no coração. E lá dentro na razão, no raciocínio desenvolvido. Os problemas criados serão resolvidos. Virá concordo. Virá paz. Que é o entendimento. O entendimento. A fraternidade universal. do coração do Brasil para o resto do mundo esta mensagem neste dia 30 os brasileiros aqui presentes vieram lhe dizer que assim foi, assim é e assim será o caminho racional muito obrigado 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 obrigado